Fala aí galera, aqui quem fala é o Provinho Gamer E hoje eu tô aqui pra gente gravar um vídeo de Sonic Então chega de enrolação e bora jogar Então é o Sonic clássico e a gente vai ter que escolher apenas o Sonic clássico Porque eu não tenho outros personagens A SEGA é o que que deu o Sonic Então vamos logar Esse não é o Sonic.exe, mas é o Sonic.exe Ah, se não eu entendi não dele Comenta aí qual que é o Sonic E vamos lá Aí, já quebrei um Nossa, velho Eu tô indo muito bem já Nossa, já quebrei Isso Agora Vamos A gente tem um negócio aqui e... Terminamos a primeira parte Terminamos a primeira parte do Sonic And Possess Passamos a fase A segunda zona Agora vamos lá Agora segue o negócio Beleza Beleza Qual o problema dessa joaninha Sai da frente sua joana Agora vamos lá Vamos seguindo aqui, gente Pra quem joga Sonic Vai deixando o like e se inscreve no canal E comenta aí nos comentários Os gameplays que você quer que eu jogue Eu posso jogar Among Us E muito e muito mais Mas Mas Eu vou jogar Um pouco de Sonic Hoje Comercial Espera, comercial Comercial Estamos na zona 3 Aqui No mundo Do Sonic Droga Pode tentar Vai Isso Ae, gente Pera Consegui quebrar Me lembro que aqui Dá pra febrar Ae Nossa, velho Eu tô muito bom Nesse jogo de Sonic Vai Vai E pula Uau Não, esquece Não vou pegar esse negócio Agora, gente Essa é a fase do Magma Ou seja Que é o chefão Cadê o Gameplay? Ai, velho Morri pelo Magma Morri pelo Magma Eu te apreço, Magma Oh, não Pai Morri, galera Que pena Tudo bem Iremos jogar de novo Com o Sonic, né? Chega O jogo do Sonic É super legal, né, gente? Mas quem gosta de Sonic Vai deixando seu like Se inscreve no canal E coloca aí Hashtag No comentário Hashtag Sonic E coloca Hashtag Prozinho Mito Tô tendo inspiração No Tutubers Perdeu 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 Eu tô correndo O maior rapidão Diferente dos outros gamers Comercial Comercial bugado Estamos na segunda zona E nenhum E nenhum deles conseguiu nos pegar Espero Vamos lá No momento de vista, temos que ser fortes. Vamos lá, pessoal do Sonic! Ah, velho! Aí, conseguimos! Pula! Vai! Pula! Pula! Isso! Passamos! Comece a bugar! Agora vamos para a zona 3, né? Ah! Espero que essa última vida vale a pena! Quebrei! 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 E aí? Quebrei! Ninguém vai deter o Sonic, não encontrei este mecky. A face é fã, o Megman. A face é fã, o Megman. Consegui dar um soco nele, agora toma a Megman. A face é fã, o Megman é fã, o Megman é fã. Então falou, fui e tchau.